Olá, está começando mais um NBTV Entrevista. Eu sou Rafael Montenegro e hoje vamos falar com o sociólogo, demógrafo e cineasta norte-americano Tucufo Zuberi, que está na UNB para apresentar ao público estudos críticos das relações raciais. Ele está na instituição para ministrar oito encontros que vão abordar a história da escravidão, o racismo institucional, a interseccionalidade entre gênero, raça e classe, as lutas passadas e contemporâneas da população negra por reconhecimento e pela descolonização. Professor, vivemos hoje nos Estados Unidos a eleição do Trump e aqui tivemos eleições municipais. Gostaria de saber como é a questão racial no ano de 2016 com uma crescente do conservadorismo. Estamos também com o tradutor João Vitor Rodrigues, que vai intermediar a política mundial. É importante que a gente reflita momentaneamente com relação à história que nos trouxe a esse momento. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles nasceram, tiveram seu início a partir de uma ideia de supremacia, de um ato de supremacia branca, o que inicialmente incluiu o deslocamento de populações indígenas, a escravização da população negra e a condição de servidão a que foram colocados os brancos pobres e asiáticos que foram trazidos para realocar o contingente de trabalho que antes era negro e indígena. Ambos esses movimentos se dão no sentido de ou negar ou justificar a persistência do racismo no século XX e XXI. Só apenas muito recentemente que a gente conseguiu apreciar de um certo modo um tipo de política mundial que tendia um pouco mais ao liberalismo ou à esquerda, que tendia. A gente conseguiu perceber isso na Venezuela, na Argentina, no Brasil com Lula e Dilma, nos Estados Unidos com a eleição do Obama. Ainda que, embora essa mudança na política não tenha coincidido com uma política econômica mais liberal e que ao mesmo tempo também não significou uma redução na vigilância de uma política de cunho até militaresco nessas regiões e nessas nações. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil a gente conseguiu perceber ataques ainda mais fortes contrários a jovens negros americanos. Então já existia, nesses mesmos governos mais liberais que se colocavam, uma virada branca e conservadora. Esse crescimento desses governos mais liberais já tinham um cunho mais populista. O problema que vem junto com esse crescimento mais populista é que ele abre espaço para uma virada populista conservadora. Então, o que apareceu como uma crise econômica no Brasil, nos Estados Unidos, na Venezuela e na Argentina, colocou em xeque pela população e se tornou a sua preocupação como o que esses governos liberais teriam de fato realizado. Pode-se dizer que por mais que esses governos mais progressistas tenham, aí eu acho que é o que eles se referem com liberais, ainda que tenha avanços para camadas populares da população, da sociedade, foram, reproduziram métodos que exploram a camada mais pobre e negra da população com esses métodos brancos, por exemplo, através da guerra às drogas, pode-se dizer isso, professor? A guerra às drogas foi um encobrimento do que, na verdade, era uma guerra contra os pobres e negros na população. Ela deu o pretexto à polícia para que ela pudesse agir de forma mais agressiva, direcionada a populações negras e mais pobres. Se o dinheiro que foi utilizado na guerra às drogas tivesse canalizado para a educação dessa mesma população que estaria consumindo mais drogas, a gente teria um outro cenário educacional. Nos Estados Unidos, eu não posso dizer com relação ao Brasil, mas houve uma virada no sentido de possibilitar que usuários de drogas que fossem brancos tivessem tratamento e usuários de drogas que fossem negros, eles eram criminalizados. Então, a guerra às drogas serviu como pretexto para o aumento da vigilância e do confronto direcionado a essas populações negras e mais pobres. O que a continuidade dessas políticas, não sei, desses governos mais progressistas, que nos Estados Unidos seriam chamados de liberais, permitiu que esse tipo de prática e até de uma certa forma, como a gente falou antes, o método branco, ele tivesse a constituição dessas políticas que eram danosas a essa revolução. Tanto como isso se refletiu na inabilidade do governo Obama de fechar Guantánamo ou também o fato de que essa política de vigilância foi aumentada, né? Professor, ciente de que não existe uma resposta simples para uma pergunta complicada, o que pode ser feito para transformar essa sociedade construída a partir de pilares e métodos brancos que oprimem cidadãos, negros, indígenas, que fogem a esse cerne do sistema. A questão fundamental da lógica branca é que ela encobre o sucesso, enquanto o sucesso desse tipo dessas pessoas. Se a gente perceber o que tem acontecido desde o início das lutas dessas pessoas, dessas populações, as lutas têm sido bastante difíceis, mas o arco é apontado no sentido da justiça. Então o movimento negro nos Estados Unidos ou no Brasil e também o indígena no Brasil, eles já ressignificaram de alguma forma o que significa ser humano, a condição de humanidade. A gente pode perceber em Dakota o movimento indígena que tem lutado contra a a maior ainda usurpação de terras indígenas para que se possa fazer retirada de petróleo. O fato que a gente conhece esse movimento é um testemunho da própria força dele e reside também no fato de que ele não vai parar, né? A sua continuidade se dá. A população negra nos Estados Unidos, mesmo após a abolição da escravidão, ela teve que lutar para que se pudesse conseguir uma completa cidadania. E isso só foi acontecer, algo mais próximo disso só veio acontecer a partir de 1960. Então ela destrói a lógica da branquidade a partir do momento em que ela mostra a humanidade da negritude. E é por isso que todo sucesso do movimento negro do Brasil faz o mesmo. Então o fato de que você tenha hoje no Brasil uma maioria de população negra não é pelo fato de que vieram mais imigrantes haitianos ou de diversos lugares da África. Isso é legatário do sucesso do movimento negro em conseguir ampliar essa noção de humanidade que permitiu às pessoas no Brasil uma mudança de mentalidade em que eles conseguissem aceitar, compreender e abraçar essa ancestralidade. Entrando nesse assunto, 51% da população brasileira é negra, enquanto apenas 8% dos estudantes das universidades são negras. Como esse dado pode nos ajudar a embasar a necessidade de ações afirmativas, por exemplo? O único jeito de conseguir explicar essa situação de que você tem 51% de negros e 8% na população e 8% nas universidades ou menos ainda em espaços do governo federal, a única forma de explicar isso é o legado da supremacia branca. E o fato de você ter os números que você tem hoje é uma resposta direta ao sucesso do movimento negro. Então o movimento negro conseguiu fazer uma série de coalizões com diversos setores na sociedade para tentar destruir esse legado. Então isso poderia, em parte, ser considerado como um sucesso do governo do PT e que, de alguma forma, poderia se esperar que haveria algum certo tipo de continuidade nesse governo, mas pode-se perceber que não é nesse sentido que se dá. E não estou querendo dizer aqui que isso é suficiente, está longe disso, mas é importante que a gente perceba que antes dessa onda, desse movimento, ele ainda era muito menor. Então, de alguma forma, nesse processo eles tiveram vitória, algum tipo de sucesso. De uma certa forma, as ações afirmativas são uma resposta parcial a um problema que é mais profundo. Na verdade, é uma solução porque ela produz números, mas o que não necessariamente produz a alteração, a mudança qualitativa. Uma mudança qualitativa, ela envolveria necessariamente uma alteração de mentalidade. E isso é uma alteração de mentalidade com relação à supremacia branca. No momento em que você tem 50% ocupando o governo, as universidades, espera-se que isso venha junto com uma alteração de mentalidade de como se fazer negócios, de como proceder. Essa seria uma alteração qualitativa. Com uma sorte, o que se espera é que essa alteração quantitativa seja uma mudança qualitativa também. Esse processo de genocídio da população negra, jovem negra no Brasil, deveria ser algo que deveria causar uma irritação em qualquer ser humano no mundo. Professor, falávamos da mudança de mentalidade que precisa haver no mundo e uma das suas falas aqui no Brasil vai ser sobre a interseccionalidade. Então, eu queria, numa levada só, te fazer uma pergunta que é, como se dá hoje nos Estados Unidos essa percepção da identidade do que é ser negro e como é essa realidade de saber que você não pode só levar em consideração o fato de ser negro, mas também o fato de ser mulher, o fato de ser mulher pobre, mulher pobre e negra. Eu queria que você trouxesse essa perspectiva, Paulo. Foi muito importante reconhecer que nos Estados Unidos teve uma grande relevância um movimento de consciência negra. Então, falar da ideia desse movimento que se compreende como tendo acontecido a partir dos anos 60 e que continuou em 70 e 80, foi um movimento de confrontação direta à supremacia branca que buscava alterar o que significava ser um cidadão dos Estados Unidos, o que buscava alterar o que significava ser um ser humano dos Estados Unidos. A ideia absurda de que seres humanos que tinham a cor da pele negra teriam uma condição de humanidade inferior, ela é um resultado da supremacia branca. Portanto, esse movimento que se deu no sentido de alterar o que significava ser humano, o que significava ser um cidadão dos Estados Unidos, foi uma confrontação direta a todo esse cenário. Implicitamente, esse movimento também ajuda a significar essas outras ideias e outros movimentos do que significa ser um latino, um asiático, uma mulher ou uma pessoa de uma orientação sexual diversa dentro dos Estados Unidos, no contexto nacional. Então, é importante reconhecer que esse movimento que trabalha questões do que significa ser humano e cidadão dos Estados Unidos, ele fratura, ele se espraia por uma série de outros novos sentidos que ajudam a combater e a enfrentar o que significa o racismo contra negros latinos nos Estados Unidos. Esse foi um movimento que desafiou a sociedade americana de cima a baixo e que colocou em xeque uma série de outras ações políticas no contexto da sociedade, como a guerra do Vietnã e como esse lugar em que os Estados Unidos se arrogou de polícia do mundo. Queria que você falasse um pouco sobre a habilidade, não sei se é só uma característica do sistema capitalista ou da supremacia branca, mas de se apropriar de qualquer forma de resistência, por exemplo, no rap, que nasce como uma música negra de resistência e vai para a mão do mercado, ou então para a mão de pessoas que não estavam inseridas naquele contexto do nascimento e desvirtua-se através de uma apropriação cultural. Então, basicamente, a sociedade está estruturada de forma a ensinar as pessoas a se organizarem da maneira que a sociedade está estruturada. Então, nesse momento em que a gente tem uma supremacia branca capitalista espalhada pelo mundo, há uma tendência de direcionar ataques ao sistema e normalizá-los. Em parte, é isso que as ações afirmativas se direcionam. Então, quando você tinha esses cantores de rap, isso não fazia parte do status quo da música. Muitos músicos chamavam aquilo de não-música, e as grandes corporações não eram proprietárias dessa distribuição da música. Então, o sucesso dos primeiros rappers muitas vezes tinha a ver com eles venderem CDs na traseira dos seus caminhões, o que acabou se tornando como um negócio multibilionário, fazendo vários jovens negros americanos bilionários. E eles estavam cantando contra a sociedade americana. Cantando o contrário à brutalidade policial, você tinha uma música de Public Enemy que se intitulava Não Confie. E isso era algo que estava crescendo de uma forma que não se tinha mais controle. Então, através de todo o mundo do rap, as corporações foram buscando os direitos de gravação e de venda. Então, logo depois, se tornou toda uma questão de cordões de ouro e bons carros. Não quero dizer que não havia sexismo nem o patriarcado desde o começo, mas ele ganhou uma outra dimensão nesse novo momento também. Então, essa forma de incorporação pela mídia foi uma forma de incorporação e de divulgação da mídia de massa? Então, aí a gente tem um conto que ilustra bem como funcionam os métodos da supremacia branca. Você tem um indivíduo negro invisibilizado, sem direito à voz, que consegue burlar o sistema até realizar de fato uma mudança, uma cisão. E, a partir disso, ele é apropriado. Você não cria aquela forma de música e, ao mesmo tempo que ela se torna uma voz que você não consegue mais negar e visibilizar, você reconhece. Mas você se apropria, você toma os direitos de distribuição. E é por isso que Kendrick Lamar entra nesse contexto em que ele está falando sobre as próprias ruas das quais ele veio e falando daquela realidade e a sua voz é muito poderosa. Então, a questão que aparece é essa. Ele vai ter condições de continuar com essa voz potente e com essa forma de crítica? Então, a questão que surge é ele vai continuar transcender de uma certa forma, né? Continuar fazendo música e falar dessas questões da sua comunidade acima de tudo isso que é fazer dinheiro, prêmios e todo esse contexto que foi algo que foi negado ao rap. A resposta ao rap é pode continuar tendo essa voz potente e estar no mercado. Caminhando já pra amarrar e finalizar a nossa conversa, professor, queria que você traçasse, apontasse quais caminhos que levam pra, de fato, a gente construir uma sociedade que mude a relação racial que temos hoje, que é insustentável, que continue do jeito que está. Nesse momento, a gente está vendo uma das formas de expressões de mais força da supremacia branca e do capitalismo. A gente pode verificar isso na Venezuela, na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos. Então, a questão se torna é como a gente consegue mudar essa maré no sentido de que os interesses e as necessidades da vasta maioria da população sejam levados em consideração e a vida dessas pessoas seja melhorada. Como a gente consegue lidar em sentido contrário a esse grande aumento de vigilância das nossas vidas e nesse processo de violenta supressão das nossas condições em que a gente poderia viver em um sentido de não ter medo? A diversidade não é algo novo, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, mas o sentido dessas diversidades é diferente em pontos diversos. Como se tem dado, como tem sido a percepção da diversidade é que é a questão. Como eu disse no início, o Brasil, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, eles compartilham essa ausência de preocupação com relação às vidas não-brancas. E isso é um movimento mundial que pode se verificar nesses movimentos anti-migrantes extremamente conservadores em diversas regiões da Europa. Uma das soluções é rejeitar essa supremacia branca, é rejeitar essas formas de marginalização a grupos. E uma das saídas é exigir diversidade nas instituições, nas universidades, na política. Você deveria ter um contexto de diversidade, se ele vai ser a maior forma de expressão global e na mídia no Brasil. Eu não conheço muito a Globo, mas de demandas de diversidade dentro dessa mídia de massa que é no Brasil e que eu não conheço muito mais. Com a eleição da Globo, eles poderiam ter feito maior pressão para trabalhar questões de diversidade, de beleza, de ampliar o espectro dessas possibilidades, só que não foi isso que eles fizeram. Então a solução é lutar por mais igualdade e deixar para trás essa antiga e velha bagagem da supremacia branca. Então, num país onde a gente tem uma conglomerado de mídia oligárquica masculina, velha e branca, e na política a gente tem uma maioria absurda de homens velhos, brancos, que são latifundiários, resta a certeza de que haverá uma longa luta pela frente. Então, a gente pode ter um pouco de uma noção de que essa forma de política de se fazer de mais de 50 anos atrás, essa forma antiquada e a reação conservadora, é um pouco uma amostra disso, de que de uma certa forma a gente está chegando num momento em que esse tipo de política já não pode mais ser feito. As pessoas que sempre foram puxadas e jogadas de lado, chega um momento em que isso não pode mais ser feito também, essas pessoas não vão aceitar mais isso. Então, quando você tem uma Dilma e uma Obama, apesar de todas as falhas dos seus governos, você faz despertar um sentimento em meninas, em jovens negros, a despertar para essa possibilidade que é do potencial que eles podem fazer com suas próprias vidas. E isso você não consegue mais apagar. Então, a gente não pode subestimar esse movimento dessa ala à direita que toma o poder, que também está fazendo porque ela está lutando contra esses avanços que aconteceram. Então, a gente não pode perder de vista que, na verdade, isso é uma resposta ao sucesso de alguns movimentos que se deram no sentido de alterar o mundo. Obrigado, professor. Obrigado, João. Conversamos com o sociólogo, demógrafo e cineasta norte-americano Tucufo Zuberi, com o auxílio de João Vitor Rodrigues na tradução. Esse foi mais um NBTV Entrevista. Eu sou Rafael Montenegro e continuem ligados na nossa programação.